Boa tarde a todos. É uma prova também, é uma escolha de prova estar aqui nesse momento. Ainda bem que estamos na presença de tantos amigos que passam a prova da paciência com a gente. Mas é um tema, como todos os temas da doutrina espírita, eu costumo dizer que a gente que tem... Venho aqui fazer um estudo. Na realidade, o processo primeiro é com a gente. Fica maravilhoso, porque a gente tem a parte da responsabilidade, mas é uma forma de se estudar, trazendo para a nossa vida, colocando de maneira, se analisar mesmo, como é que anda o nosso conhecimento teórico com o nosso conhecimento, com o nosso conhecimento, não só o conhecimento, mas as nossas experiências na vida do dia a dia. Essa lição que vocês receberam, essa página grandiosa, com o título de examinadores, podendo levar para casa, fazer a releitura, nós vamos perceber que a escola é a mesma. A escola é a mesma onde todos nós nos matriculamos. é abençoada a escola Terra. O que vai diferenciar são as classes. Cada criatura está matriculada em uma classe diferente, de acordo com as suas possibilidades. E como essas classes são diferentes, nós vamos observar também que eles vão ter materiais didáticos diferentes. O material didático utilizado na alfabetização é diferente de um curso primário, de um segundo grau, de uma universidade. Quando esse aluno se encontra pronto, o material didático some. Da mesma forma que uma construção. Nós temos os andames, mas a hora que a construção, que o prédio está lá em pé, os andames não aparecem. E o que a gente pode chamar de material didático? São as provas. São os recursos, são as lições que a vida nos oferece para efetuar o aprendizado no dia a dia. Como é que vai ser essa prova, esse processo didático? Diferente de acordo com o seu grau de possibilidade. Às vezes, na mesma família, mesmo pai, mesma mãe, mesmo tempo, mesmo coleguinha, escola, cada filho se comporta de uma maneira diferente, demonstrando que cada um é por si um grande universo, um maravilhoso universo de possibilidades, e também ainda de limitações. Portanto, aquelas provas, é normal que seja diferente. Você não pode colocar para uma criança que está em uma fase ainda de alfabetização, questões de um curso superior. Não há o que se provar ali. Seria completamente incoerente uma situação dessa. Da mesma forma que um aluno já de um doutorado, se apresentado a ele, é uma historinha de alfabetização. Ele poderia perder o interesse. Quer dizer, cada um é colocado de acordo com a sua sala, com o seu grupo, com as suas atividades. Mas vamos buscar a palavra prova no dicionário do Aurélio. E prova tem o significado de demonstração e de testemunho. Pelo Palhano Júnior, que é o nosso dicionário espírita, ele diz como prova, em Espiritismo, diz-se da situação aflitiva que atesta a capacidade do indivíduo para superar as próprias imperfeições morais. Ora, nós temos imperfeições morais? Temos. Todos nós temos imperfeições morais. Então, o que são essas situações aflitivas? É aquele momento que a gente fala, poxa, estou com um problema. Estou com um grande problema. E que causa à criatura essa aflição. O que ela responde diante desse problema? Na escola, quando o professor nos oferece um problema na área de matemática, o que ele, na realidade, quer um problema? O problema é que é a solução. E cada aluno, com o seu desenvolvimento intelectual, vai oferecendo uma solução capacitada para resolver aquela questão. Tem aluno que vai desenvolver uma série de possibilidades, fórmulas, para encontrar aquela resposta. Tem outros que não encontram uma... Tem uma fórmula melhor, mais eficaz. São tentativas da resolução daquele problema. Então, é isso que é a prova. E o que isso serve, segundo o dicionário espírita? Superar as próprias imperfeições. É um material didático para eu aprender a lidar com aquela situação. Então, conforme o companheiro Saulo leu, a 258 e a 259, ficou claro que nós, quando estamos na erraticidade... O que é erraticidade? É o período que compreende uma encarnação a outra. Naquele momento, é o momento que o espírito vai fazer a escolha das suas provas. ele vai observar, vai analisar. De acordo com o quê? Quando nós vamos nos preparar para um concurso, ou para uma determinada situação, o que a gente se concentra mais? A matéria que eu sei de cor e salteado, ou a matéria que eu tenho mais dificuldade? É a matéria que eu tenho mais dificuldade. É essa que vai ser a matéria que eu vou eleger para estudar. Para ser avaliada, melhor. Então, é quando o espírito na erraticidade escolhe essas provas. Por quê? Porque quando ele é espírito, fora do corpo físico, a visão dele é diferente de quando encarnado. Então, toda essa questão que hoje me é difícil, como espírito, não é dificuldade, a visão é outra. Só que quando você é testado, quando você se apresenta, é acionado ainda toda a gama de dificuldade, inclusive da vibração do próprio planeta. E dos seus instintos ainda. Por isso que é tão fácil a gente falar do problema dos outros. Ah, mas é simples isso aí. Puxa, mas dieta é só fechar a boca. A pessoa não fala isso? Dieta é só fechar a boca. É a coisa mais simples. Fecha a boca, ué. coloca aquela criatura de frente de um bolo assim, bem maravilhoso, chocolate com brigadeiro. Vê se é simples, se você gosta de fechar a boca. Ou daquilo que tem a dificuldade, seja lá o que for. Então, essa coisa tão simples para quem está longe, é simples mesmo. Eu estou longe, eu estou vendo só a figurinha. O problema é quando eu me deparo com a tentação em si. Como é que eu tenho, como é que está trabalhado o meu autodomínio? Ali é que eu vou me conhecer. Falar para o outro é fácil, né? A gente faz com muita facilidade. Então, vamos pensar nesse estudo em relação ao nosso comportamento diante de uma prova. Antes da prova, durante a prova e depois da prova. Eu resolvi estabelecer esse estudo dessa maneira, de uma forma prática. Vamos ver como é que a gente vê antes da prova. Por que é absurdo o espírito na erraticidade escolher as suas provas? Tem gente que fala assim, ah, mas na erraticidade o espírito já escolhe? Vamos trazer para a nossa vida, que é uma pálida sombra do plano espiritual. Eu me programo na minha agenda até para compromissos que eu tenho mês que vem. Todos nós temos que marcar médico, aniversário de alguém, a gente se programa. A gente se programa porque vai fazer amanhã, dia de domingo, que é o encontro. A gente se programa para um almoço. Então, são os processos antes da preparação. E a gente, quando é novo, a gente pensa, será que eu quero constituir família? Quantos filhos eu quero ter? Aí, o que eu quero estudar? Qual a profissão que eu quero seguir? Perceba bem que, mesmo que tenha um componente diferenciado, mas em algum momento surgem esses desejos, essas vontades. pensamos nisso. Como é que vai ser meu companheiro? Como é que vai ser minha companheira? Aí a gente idealiza. É a casa da ideia. Como é que vai ser meu filho? Como é que vai ser o trabalho? Perceba que a gente idealiza isso desde novo e é natural que a gente se frustre, porque a gente, isso é campo de ideia. por isso o nome, né? Idealizar é um ideal. Que é diferente da novela. É a vida do dia a dia. Nós passamos por esse processo, então, de escolha. Nós nos preparamos quando vamos receber uma pessoa em casa. A gente recebe de qualquer maneira? Não. A gente para para pensar se tem um cafezinho, um copo, separa um copinho d'água. Quando vai se ter um bebê, a gente se prepara um quarto. A vida é feita de preparação. Todos nós nos preparamos. Quando a gente vai ter uma entrevista de emprego, a gente vai de qualquer maneira? Não. A gente se prepara. Se ele me perguntar isso, eu vou responder aquilo outro, eu vou com essa roupa, eu vou tentar ficar calmo. Quando eu vou encontrar uma pessoa que eu sei que vai acionar o que eu ainda tenho de complicado, a gente reza. Ah, meu Deus, se eu consiga me controlar. Né? Que eu consiga. Na hora, a gente não consegue, ué. Às vezes, muitas vezes, na hora, a gente não consegue. Na maioria das vezes, talvez não consiga. Ser do jeito que a gente realizou. Mas nós nos preparamos. Perceba que tem uma diferença entre se preparar e completar o que se preparou. Que às vezes as pessoas se cobram muito o espírito também. Se preparou. Ele tentou organizar aquilo da melhor maneira possível. Ele achou que estava pronto para encontrar aquela criatura e falar, meu querido, eu já te perdoei. Se preparou, rezou, fez com o coração. Às vezes, na hora, não conseguiu. E aí? É o fim? Não, ué. vão ter outras oportunidades. E as nossas vidas são assim. São benditas oportunidades que o espírito vem trazendo da erraticidade essas vontades, esses desejos, esses planejamentos em várias áreas. Então, é natural. a pergunta também é a seguinte. Todos se preparam para um concurso, para uma prova, todos os espíritos, todos nós estamos preparados? Quanta gente a gente conhece que vai fazer uma prova e fala assim, ai, não deu tempo de eu estudar nada. Ah, mas seja o que Deus quiser. É o famoso, seja o que Deus quiser, não sei nem o que estou fazendo aqui, mas botei meu nome com uma letra bonita. ele escolheu aquele comportamento? Escolheu. Então, é quando a gente começa a perceber que não houve também preparação. Ele foi lá do jeito que deu para ser. Aí depois, ah, não deu certo também, eu não me preparei. Então, um círculo vicioso. Mas perdeu tempo, perdeu dinheiro e a paciência de muita gente. Então, a gente começa a perceber que a gente vai se responsabilizar por isso também. Então, a questão do número 262A, o plano espiritual Kardec pergunta assim, quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha da existência corporal dependerá sempre exclusivamente da sua vontade? Ou essa existência, ele pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus? Resposta, Deus sabe esperar, não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência a um espírito. Então, o que acontece na realidade? Que a nossa liberdade aumenta de acordo com a responsabilidade. Assim é com a criança. Criança que não tem responsabilidade, ela não escolhe. Nós escolhemos por ela? Nós decidimos por ela? Que ela vai à escola, que ela vai tomar vacina, que ela vai comer, que ela vai tomar banho? e deve ser assim, até que ela possa fazer essas escolhas. Então, Deus não poderia, a própria providência, a própria lei da vida não poderia esperar alguns espíritos de forma indefinida. Eles são trazidos para a Terra mesmo. São esses processos de nascimento que o cara, ele chegou. Você vê que ele não vem com muita preparação na área social, na área familiar, ele vem. Ele vem para a própria necessidade do corpo físico mesmo, que ele não tem que ser trabalhado. A própria questão intelectual dele, de pensamento, diminuir a questão de instinto. Então, esses espíritos vão ter menos liberdade em função da pouca responsabilidade. E nós mesmo, quando estamos no plano espiritual, nós somos inspirados por inteligências, diretoras de trabalho. vamos ser inspirados por ele. Quando o nosso guia fala assim, olha, é melhor você trabalhar isso aqui, está com muita dificuldade. O que você quer trabalhar um outro assunto se você não venceu essa questão aqui? Será que nós somos lá afoitos como somos aqui? Que a gente diz, manda logo cinco coisas para acabar rapidinho. Às vezes, deixa eu vir, para a gente ver que não tem essa condição. Somente aquelas pessoas assim, meio agitadinhas, deixa eu fazer logo cinco. Não vai ser dessa maneira. Porque o fato de viver a lição não significa que assimilou a lição. É uma diferença. E vai viver a lição e não ter assimilado aquelas questões. Quantas encarnações nós vamos ter que vir para trabalhar a paciência? Aprender-se alto, dominar as impulsividades, muitas encarnações. Então, Chico Xavier, até no livro Evangelho de Chico, ele fala que todos nós que viemos espíritos, com exceção daqueles completamente alheios e alienados, ou seja, não tem noção de responsabilidade, todos nós sabíamos que viria a terra com as suas circunstâncias, com as suas problemáticas. Todo mundo sabia que não vinha para cá tomar banho de água de rosas. nem para um domingo de festa. Nós sabíamos que escolhemos o planeta Terra próprio com a sua situação de plano ainda imperfeito, de planeta ainda de prova e expiação. Então, é natural que se escolheu, se na é planeta Terra escolha a prova, o momento de vida, é natural que se encontre o que no planeta Terra? Ainda com problemas na área climática, espíritos ainda belicosos, gente como a gente complicada, situações ainda muito caóticas. Isso estava no grupo de escolhas. Aí eu pedi para vir à Terra, mas não pedi para nascer no Brasil, Rio de Janeiro, mas não pedi para nascer no calor. Ué, não deve ter estudado direito a geografia do Brasil quando escolheu para reencarnar aqui, porque senão eu saberia que ia passar por calor. É um país tropical. Então, às vezes, a gente se coloca assim muito naquela santa inocência. Ah, eu não sabia. Sabíamos sim. Sabíamos. Só que nós, como estávamos longe do corpo físico e a visão do espírito é muito mais ampla, isso para ele era um detalhe que não se foi levado em consideração e que também não é de grande consideração. Nós é que tentamos botar uma lente de aumento nos problemas às vezes mais simples. Outra questão também que o Saulo leu na 269 é previsto só os fatos principais. As particularidades correm por conta da posição que nos encontramos. Ou seja, o acontecimento da vida são consequências dessas escolhas e estão relacionadas com a posição social escolhida. bem, se eu escolher a posição social da pobreza, o que que vem como vicissitude, como problemática da pobreza? Uma classe social pobre. Eu vou ter que resolver problema de habitação. Eu tenho problema de trânsito. Eu não vou ter no Brasil uma pobreza, e tem países muito mais complicados do que o nosso, na área de saúde. nós vamos ter problema de higiene, nós temos que vai agravar problema de violências. Olha a situação que não foi pedida, mas quando você faz a escolha da situação de pobreza, toda essa situação, essa circunstância vai te envolver e vai tentar te arrastar. O pobre, nós somos pobres, sofremos o quê? Uma coisa chamada contrariedade, que é gente mais contrariada do que pobre. Pobre é contrariado. O médico não está lá, o ônibus não está lá, não sei o que, ela não está lá, não sei o que, não está lá, 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 meu salário não está lá direito, um montão de coisas, não é contrariado? O que que essa contrariedade que eu não escolhi, mas escolhi a prova da pobreza, pode acionar em mim a irritação, a cólera, o desespero e a revolta. Daqui a pouco estou eu revoltada com as contrariedades, xingando Deus e o mundo e quem estiver do meu lado porque eu estou sendo contrariada. Como é que eu vim parar aqui? Eu escolhi. É isso que nós temos que ter na nossa mente, nós escolhemos, a gente vai estar exposto a certas situações e nós vamos ser submetidos a um arrastamento que vamos ter que evitar. Então nós vamos nascer na condição de pobreza em áreas de moradores, de espíritos ainda bem complicados que vai tentar nos arrastar e nos acionar situações muito difíceis e é essa situação que eu vou ter que vencer. quem escolhe a prova da riqueza? Ai, que maravilha. Não. Ele tem uma série de circunstâncias. Ele vai ter que lidar com a questão dos bens sem se apegar demais nem ser pródigo. Ele vai ter que aprender a lidar com poder. Ele vai ter que aprender a lidar com situações ali de amigos especulativos. Conhece? Amigos especulativos ao redor daquela criatura que ela está sempre insegura. Quem são os amigos realmente dele? Coisas que eu também não sei dizer o resto. Porque só quem passa pela prova da riqueza deve conhecer isso melhor. Mas, às vezes, a gente pensa assim. Pedimos a prova, resolvemos vivenciar a maternidade. E levantar de noite para esquentar mamadeira? Pedimos para passar uma madrugada com criança chorando. Estava junto, só que a gente não sabia. Então, eu costumo dizer que é o kit. Tem o principal e os acessórios. Aquela goteira em casa não foi principal. Aquilo é o acessório que vem na prova da pobreza. Esse trem que não sai nunca estava no kit. É porque a gente só quer ver o foco e esquece que tem os acessórios. Então, quando a gente vê uma situação, a gente repara se é o principal ou é o acessório. E lembrar também que nós vamos ainda reencarnar nos meios mais diversos. Nós vamos passar por várias situações para aprender. Porque, senão, a gente não aprende a se colocar num lugar do outro. Aqui, por exemplo, nós temos o espírito da condessa Paula, que era uma mulher riquíssima, num ambiente social maravilhoso, nobre, num local lindo. E ela era uma mulher nobre, no seu espírito nobre, solidária, fraterna. e ela foi, após o desencarno dela, foi invocada para dizer, ela era bonita, amada e rica. E um maridão. Gente, ela teve... É a prova que todo mundo pediu, não é? Vocês vão falar assim, mas olha só, como é que ela fala sobre essa prova. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo, no plano espiritual, porque ela fala assim, tem desrazão em pensar que sou feliz, mas eu estive na terra entre os felizes, pois não me lembro de haver experimentado um só desgosto real, juventude, homenagem, saúde e fortuna. Tudo que entre vós outros constitui felicidade, eu possuía. Ela afirma isso. Pois ela fala, no plano espiritual, ela estava em uma posição de espíritos felizes. Não foi sem luta que alcancei a posição que ora ocupo. Na vida espiritual, e fica aí certo que a minha última existência, essa última de riqueza, por mais meritória que porventura vos pareça, não era por si só e a tanto suficiente. Em várias existências, passei por prova de trabalho e miséria, que voluntariamente havia escolhido para fortalecer e depurar o meu espírito. Dessas provas, tive a dita de triunfar, vindo a faltar, no entanto, uma, porventura de todas, a mais perigosa, a da fortuna e bem-estar materiais, um bem-estar sem sombras de desgosto. Nessa consistia o perigo e, antes de o tentar, eu quis sentir-me a saz forte para não sucumbir. Trabalhadores, estou nas vossas fileiras, eu, a dama nobre, ganhei como vós o pão com o suor do meu rosto, saturei-me de privações, sofri reveze, foi isso que me retemperou as forças da alma, do contrário, eu teria falido na última prova, o que me teria deixado para trás na minha carreira. Como eu, também vós tereis a vossa prova da riqueza, mas não vos aprecieis em pedi-la muito cedo. E vós, outros ricos, tende sempre em mente que a verdadeira fortuna, a fortuna em morredoura, não existe na terra. Procurai antes saber o preço pelo qual podeis alcançar os benefícios do Todo-Poderoso. Então, não tenhamos pressa, porque ela teve vidas e muitas vidas de miséria e de muito sofrimento. Você imagina a gente com o poder na hora que é contrariado o que nós faríamos. Eu tiro, às vezes a gente se vê em situações, pensa, ah, se eu tivesse o poder. Aí quando eu penso o que eu faria, eu falo, graças a Deus eu não tenho. Iria complicar muito. Então, a gente não sabe nem impedir. Depois, a questão 260, tem uma pergunta de Kardec para o plano espiritual, assim. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Forçoso, resposta. Forçoso é que seja posto no meio social onde possa sofrer a prova que pediu. É necessário que haja analogia, semelhança, para lutar contra o instinto do roubo, preciso que se ache em contato com gente da prática do roubo. Ou seja, ele escolheu nascer entre espíritos malfeitores, sabia que passaria pela influenciação, pelo arrastamento. Se um espírito quer ser, ele está vencendo a prova do alcoolismo, como é que ele vai saber se ele conseguiu? Como é que a gente sabe que já tem autodomínio, quem gosta de doce não pode comer doce? Está perto do doce. Quem fuma? Quem está perto de gente que fuma. Às vezes, você coloca uma criatura para trabalhar num bar, mexendo com bebida alcoólica e ela não tem o menor desconforto. Aquilo para ela e nada é a mesma coisa, até incomoda. Não é, ela foi colocada ali, mas aquilo para ela não é prova. Por que não é prova? Porque não é acionado dentro dela o autodomínio para ser trabalhado. Como é que nós sabemos que aquilo é problemático? Porque nós temos problema com aquela situação. Por isso nós estamos ali. Por que nós somos acionados com os nossos parentes, com amigos, em casa? Em que situações nós estamos sendo acionados? É ali a nossa dificuldade. Aquilo que eu tenho facilidade, eu não preciso ser testada. Quantas coisas nós passamos e não faz a menor diferença e para o outro aquilo é um problema incrível. E assim nós vamos percebendo o que é prova e o que não é prova na nossa vida. a questão também do arrastamento que o Kardec fala aqui, que a gente tem que lembrar, quando você é colocado, quando você é colocado, sabia que ia passar pelo arrastamento. Quer dizer, você vive no meio onde só tem muito vício. Hoje em dia, principalmente, tem a questão das drogas. Todos nós sabemos, isso não é problema se fala. Nós sabemos que venciamos. problema na área de permissividade sexual, problema com as drogas químicas, problemas na área do álcool. Olha, nós temos uma série, nós estamos expostos, nós somos acionados, nós somos convidados, nossos filhos são convidados, é isso que nós vamos falar. Vai existir o arrastamento. Repare bem, quando a gente está na casa espírita, essa onda de vibração nos arrasta, nos convida a quê? A estudar, refletir, a orar, a se pacificar, a pensar em perdoar. Isso aqui nos convida a ir. Quando a gente chega nas vibrações do dia a dia lá fora, o arrastamento das próprias vibrações é ainda para impulsos, é ainda para questões de vício. O arrastamento existe? Existe. A questão é, ele é irresistível? Não. Não é irresistível. O que o espírito escolheu passar naquela prova? Agora, 264. O que é que dirige o espírito na escolha da prova que ele queira sofrer? Resposta. Ele escolhe, de acordo com a natureza às suas faltas, que o levem à exposição 10 e a progredir mais depressa. Muitos, finalmente, se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão que sustentar em contato com o vício. mais uma vez. O que que é a prova do vício? Viver no meio de gente viciada, se não é desenvolver uma coisa que nós podemos chamar resistência moral. é quando a gente olha aquilo ali e fala, olha, eu vou dizer uma coisa, isso ainda me atrai. Isso me atrai, mas eu não posso mais. Eu fiz uma escolha pela vida, eu fiz uma escolha pela saúde, eu fiz uma escolha para ser modelo dos meus filhos, eu fiz uma escolha de não ter cárcere nem algema e nem ser refém de nada. foi a escolha que eu fiz. É difícil? É. Mas é a resistência moral. Um dia muito difícil. O segundo dia é difícil, o terceiro dia é difícil e conforme a criatura vai desenvolvendo a sua vontade, ela vai conseguindo aplanar esse grande obstáculo. Então, por que que o espírito escolheu nascer ali? Para tentar a prova de resistir ao vício. Se ele sucumbir, retorna. Quantas vezes foram necessárias para ele aprender a conviver, a olhar e falar, isso não me aciona mais vontade, eu já olho para isso, eu olho uma bebida e aquilo me dá incômodo, o cheiro já incomoda, essa maneira das pessoas se comportarem com esse vício já não é mais o meu interesse como espírito. Até que um dia ele se comporte dessa maneira, como alguma coisa que realmente não o acione de forma mais séria. A questão 644, Kardec perguntou assim, para certos homens o meio onde se acham colocados não representam a causa primária de muitos vícios e crimes, ou seja, ele nasceu ali, não é certo então que, poxa, não tem outro jeito? Ele vai ser um viciado, ele vai ser um criminoso. Resposta, aí há uma prova que o espírito escolheu quando em liberdade, levado pelo desejo de expor-se à tentação para ter o mérito da resistência. Olha o que o espírito escolheu como prova. Mérito de resistir. Nós podemos também pensar como é que nós nos vemos diante da prova, no momento da prova. Tem gente que fala assim, na hora da prova, que chega e olha lá a folhinha, vamos imaginar uma prova assim, escrita, né? Ai, não estudei. Não estudei nada, pega a prova e roda ela assim, não sabe nem por onde ela começa. Outros falam assim, ai meu Deus, que desespero isso aqui, não vejo a hora de acabar o horário para eu poder devolver isso o mais rápido possível. Entra no desespero. E outros falam assim, poxa, eu me preparei tanto para isso aqui, deixa eu fazer isso aqui com calma, deixa eu ver se tem alguma questão aqui meio capciosa, uma casquinha de banana que queira me pegar. Deixa eu examinar isso aqui com cuidado para saber o que que esse examinador está realmente querendo, para eu não me equivocar da resposta errada. E assim, nós vamos vendo os diferentes componentes das nossas provas, todos nós aqui passamos por provas. Repare que às vezes, quanto mais a gente resiste, às vezes, a situação mais insiste. Não tem um acaso que é assim? Quanto mais eu resisto, quanto eu mais resto, mais assombração me aparece. É mentira isso, que não parece assombração porque você mais resta. É porque você, na realidade, você não está orando, você está querendo fugir, que aquela situação receba um raio divino suma da tua frente. Eu sei porque eu passei por isso há pouco tempo. Dá para tirar isso, dar um raio divino, desmontar essa pedra da minha frente? E a gente fica imaginando a solução divina. Não, eu estou sofrendo aqui mais numa hora. Deus vai chegar, vai colocar tudo claro para todo mundo entender e vai me tirar dessa situação de provação e eu vou conseguir. Olha que coisa vaidosa, meio vitoriosa, né? A gente vai ser tirado daquela situação com glória. E eu esperando, e os meses passando, e passando, e bebendo cálice. Não, esse mês agora vai me tirar dessa situação e a situação não acaba. Até que foi numa prece eu percebi assim, eu tenho que, vou conseguir vencer. Só que nossa ideia de vencer uma luta é vencer de forma vitoriosa, bonita. A gente não quer vencer por baixo, a gente quer vencer por cima, na nossa cabeça. Nós fomos educados para vencer. E nós oramos, nós vamos vencer, nós temos amigos espirituais, nós vamos vencer. eu tive um colega que virou para mim e ainda falou assim, pois é, você está passando por essa situação, sabe por quê? Você não tem uma boa religião. Deus te abandonou. Porque se você tivesse Deus como eu tenho, eu não vivia isso. Olha a outra prova de calar a boca e lembrar, aí foi quando eu entrei em pressa, que você começa uma porta fechada, a outra porta fechada. Não, aquela dali vai estar aberta, não é? Não, está fechada. E você, se você bobear, você quer fugir, não é? E o plano espiritual vem dizer, olha, o que é para você vencer? Vai acabar sim bem, mas o que é acabar bem para você? Será que acabar bem para você é acabar bem essa situação? Ou não será vivenciar toda a situação que tem que ser vivenciada? Isso é acabar bem. Então, nós vamos percebendo que essa situação repetitiva está nos alertando para aprender. A gente muda de local, se muda. A gente muda de companheira e companheira. A gente muda de local, de trabalho. A gente vai mudando e a situação volta com a outra pessoa, no outro bairro, no outro trabalho. O que você percebe ali? Está me perseguindo a situação. Não, você não resolveu. Enquanto você não resolver, a lição não terminou. Ela vai, é como uma algema. Quanto mais você puxa, mais ela vai apertando. A situação é para que você caminhe com o aprendizado. Não é para fugir. Então, não adianta falar, não quero ver isso. Não, vai ter que ver. Vai ter que viver, vai ter que chorar, vai ter que sofrer, vai ter que passar pelo processo de dor e aprender. que aquilo não termina dessa maneira. Termina quando chegar a um fim. Só que a gente quer antecipar um pouco esse fim. Outra questão é a questão que eu falei aqui, entrar no desespero. É aquele momento que a pessoa, a dificuldade não é tão grande assim, não. Mas o desespero faz com que a situação aumente. A pessoa não escuta nada. Ela só grita, berra, chora, se desespera, parece um disco assim. O próprio mentor espiritual quer chegar perto, é quase empurrado para longe, tal a mente dela encerra numa única ideia de não aceitação que ela não ouve. Ela está dentro do olho do problema. Por ela estar dentro do olho, ela não olha. Por isso que quem está fora olha melhor. É o momento que você sai e fala, isso não vai parar agora. Eu vou ter que passar a administrar essa situação. É quando ela deixa de ser mais visceral. Você olha a situação com mais inteligência, menos emoção e mais inteligência. Racional. E vai te lindando ela aos poucos. É a questão também, quando a gente pensa do desespero, a criatura sempre se sente injustiçada por passar por um problema. Nós temos que lembrar uma vez, doutor Herman trouxe uma situação que disse o seguinte, não existe a figura do injustiçado. As injustiças existem. O ser humano ainda é muito injusto, mas o injustiçado não tem. Então, eu vou encontrar uma pessoa injusta, mas eu não estou sendo injustiçada, porque eu só estou passando por isso. ou a expiação é processo de prova. A figura do injustiçado não me cabe. Então, aquela questão de vítima não cai mais bem. Ai, tadinha de mim, quanto mais eu penso, mais eu choro, mais eu desespero. Só piora. Só piora. Às vezes, a gente só piora aquelas situações. Outra questão é que a experiência adquirida pela luta nos torna espíritos mais resistentes e fortalecidos. Esse fortalecimento deve ser constituído para sermos mais fraternos, mais compadecidos, mais tolerantes com o outro. Porque quando a dor chega para mim, eu penso assim, puxa, dói, não dói? Dói, dói. Se dói em mim, dói no outro. Então, eu vou aprender a olhar o outro com um pouco mais de respeito. Agora, não é para eu fazer assim, eu passei por isso, não passei? Agora, você que passe. tem gente que se torna amargo pela prova que vivenciou. Uma pessoa amarga, uma pessoa mal-humorada. Também você sabe o que eu passei na minha vida? Passou e aprendeu o quê? Aprendeu a ser amargo? Aprendeu a ser mal-humorado? Então, não aprendeu nada. Viveu, mas não aprendeu. A lição não foi assimilada. Deus não quer a gente aqui mal-humorado, carregando cruz e corrente, arrastando corrente como homem penado. Na hora da dor? É hora da dor. É hora de chorar? É hora de chorar. Mas, peraí, a vida inteira chorando, não. Tem a hora da alegria, tem a hora de dançar e tem a hora, olha, isso aqui eu não posso resolver, então está resolvido. Não tem solução, eu não consigo a solução? Solucionado está nesse momento. E tem que continuar a minha vida, tem que mostrar a vida alegre. Porque senão eu vou arranjar problemas nas outras áreas que eu não tenho. Se eu estou com um problema no trabalho e me comporto em casa assim, eu vou ter um problema familiar que eu não tinha. Eu vou passar a ficar doente, eu vou ficar entristecida, eu vou entrar num processo de depressão e vou morrer num espirro, numa gripe. Uma gripe me leva. Por quê? Porque eu vou me abater, os anticorpos vão lá para casa não sei de onde, eu vivo de tristeza, meu corpo não reage, ai, 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 que bonitinho, aquela depressão, e eu com peninha de mim, vem uma gripe, morre de resfriado, simples. Ainda vou responder por quê? Suicídio inconsciente. Olha o problema, saiu antes da hora. Por quê? Olha a complicação que a gente passa a arrumar. Outra coisa que a gente tem que pensar quando a gente passa por esses problemas mais sérios é sobre a transitoriedade da vida. Como é rápido, como voam as coisas, como as situações nos pegam de surpresa, o que realmente foi importante, o que na vida realmente importa. E lembrar também que Deus não é pai punitivo, Deus é pai educativo. Então nós quando levantamos nossos filhos no inverno, chovendo e frio, cinco, seis horas da manhã para ir para o colégio, não é punição. É amor. É processo de educação. Isso a gente tem que ter na nossa consciência. Ninguém está sendo pai punitivo para estar o filho fora da cama para poder estudar. Outra forma também que a gente às vezes pensa que alguns espíritos que passam a prova de uma cama. A existência, às vezes, parecendo uma existência numa cama, não tem proveito. Tem sim, às vezes, e outra coisa. Nós temos o hábito de dizer assim, e ele está passando por essa prova e significa que o pecado dele é imenso, eu não estou passando, o meu é pequenininho. Não é assim não, gente. Às vezes, primeiro que o espírito pode não estar fazendo um processo de expiação, ele pode estar fazendo um processo de sensibilização e parar e refletir a dor do outro. Cada espírito conhece a sua necessidade e só quem sabe da vida dele é o mentor espiritual, Deus e ele. Então, nós temos que parar com essa questão de sabereta espírita. Estar com a perna quebrada e quebrou a perna de alguém. As coisas não funcionam dessa maneira, isso não é uma matemática, chega a ser até um pouco infantil, essa forma de ver a vida. O meu problema não é pior do que o outro, nem melhor do que o outro. Ele é só o meu, a minha situação de dificuldade. E, às vezes, o outro está passando por aquilo, não é porque ele tem mais pecado do que eu, não, é porque ele já tem condições de ser testado naquela dificuldade que eu não suportaria. Me levaria ao desespero e a um desencarne precoce. Ele tem condições de suportar aquele fardo que eu talvez não tenha. Então, isso nós temos que levar em consideração quando vemos a aprovação do outro. Outra questão também, é das pessoas que, durante as suas provas, suspiram pela morte. Nós falamos isso um pouco. Então, processo de inconformação, depois da inconformação com a prova, vem a rebeldia, depois da rebeldia vem a falta de fé, estou desamparado, Deus não está comigo, aí vem o desânimo, deprime e vai. Só que tem uma situação, aquilo que a gente não resolveu aqui na Terra, não vai resolver no plano espiritual. O plano espiritual é o local de programar a vida, mas o palco das lutas é a Terra. Aquilo que você ligou na Terra tem que ser desligado na Terra. A morte não vai resolver problema nenhum, vai ter que retornar. Então, no livro de Chico Xavier, ele coloca a questão dos remédios, perguntaram para eles, você tem medo de desencarnar, Chico? Qual o teu medo? Aí ele escreve assim, olha, desencarnar para quê? Para entrar outra vez na fila, pleiteando um novo corpo no mundo? Vamos aproveitar ao máximo. Se já estamos aqui, vamos permanecer aqui pelo tempo que nos seja possível. Why? Quanto mais pudermos, demorar no corpo, melhor. Então, é essa questão, morrer, vai entrar na fila, vai ter que arranjar uma família novamente, vai ter que passar pela infância, que é o processo de entorpecimento. Vai chegar a ter consciência de si mesmo, lá pelos 20 e poucos anos, dependendo da maturidade, muita gente com 30 e pouco. Olha só, tem gente com 60. E aí? Então, a infância é maravilhosa. Para o espírito, não é. Para o espírito, a infância é uma doença. É um processo de entorpecimento das faculdades. Então, vamos embora para quê? A gente já está aqui mesmo, gente, o mais complicado já aconteceu. A gente acostumou com o calor, com o problema do trânsito. Agora, é fortalecer as nossas decisões. Depois, o comportamento da gente, depois da prova. Quando a gente termina uma prova, alguns são completamente indiferentes, alguns se justificam pelo próprio fato de não terem se comprometido com a prova. Outros, são espíritos ainda desencarnados, mas que não chegaram nem a conhecer e entender que estão desencarnados. nem perceberam o processo. Vão e voltam sem entender que veio e que voltou. E outros vão passar pelo processo de recolhimento, vão pensar, vão se ver, vão pensar assim, puxa vida, não fui completista, né? A maioria de nós não é espírito completista. O que é espírito completista? Que deu conta de todas as programações que ele se efetua. É muito difícil. Nós mesmos, não tem coisa que a gente olha na agenda, remarca, assim que a gente faz, remarca, deixa para outro dia. É da vida, a gente não consegue ser espírito completista. Então, vamos tentar dar conta do máximo que a gente puder, mas sem essa loucura também. Vamos fazer a nossa melhor, da nossa mais boa vontade. Então, nós temos um provérbio turco que diz o seguinte, eu anotei aqui, um provérbio, existem três coisas que os homens não conseguem escapar. O olhar de Deus, o grito da consciência e o golpe da morte. São três coisas que não conseguimos escapar. Então, esse olhar da consciência, então, não vem julgamento. É o processo quando você se reavalia, isso funcionou, isso não funcionou, eu vou ter que retornar para ver essa situação. O espírito fica na erraticidade, observando, pesquisando as suas dificuldades, fazendo novas, programando novas tentativas para um novo retorno. Até que, de progresso em progresso, de vida em vida, ele vai aumentando de sabedoria, vai aumentando em discernimento e a vida dele vai se aformoseando pelo espírito dele até que um dia ele se torne um espírito de pureza. E quando esse espírito é puro, não há mais necessidade de ser testado, porque o que está pronto não precisa passar por prova. Ele está pronto, é um espírito pronto. Chico, falando com Emmanuel, disse assim, achei interessante a sua definição da vida como sendo um somatório de dificuldades. Para nós, os espíritos internados na Terra, nada mais certo. Então, ele fala que o tempo já vivido me fez perder a vista do somatório dos meus obstáculos e não digo que me habituei a eles, porque seria omitir a verdade, mas a compreensão que devo esperar por eles me faz erguer o corpo cada manhã. e depois de rápida prece pergunto a mim mesmo, que desejará o Senhor de mim no dia de hoje? Então, quando a gente pensa no dia de hoje, hoje mesmo, sábado, quais foram as escolhas que nós fizemos para hoje? Como nós nos preparamos para o dia de hoje? Como nós estamos e enfrentamos o dia de hoje? E no final, à noite, quando a gente avaliar, como Santo Agostinho fala, esse dia de hoje, eu não fui legal com aquela situação, puxa, eu podia ter tido um pouquinho mais de paciência, na hora que aquela criatura me acionou, eu podia ter entrado em prece, podia ter calado a boca, não era preciso responder. E a gente começa a voltar, a fazer esse processo de maêutica, com as nossas respostas se tornando perguntas, e a gente aprendeu? Não, mas a gente foi responsável, já, não é? É um comportamento mais responsável. Então, a gente dorme, pedindo aos dias espirituais, que durante o nosso horário de repouso do corpo físico, mas de grandes tarefas ainda para o espírito, nós possamos ser levados para locais de estudo, de aprendizado, que no momento daquela prova, os nossos guias e mentores, benfeitores espirituais, possam nos demonstrar, nos ajudar, a fazer, a nos preparar para essas tarefas mais difíceis. E quando amanhecer o dia, assim como as reencarnações, um novo sol chega, trazendo a alegria de um novo dia, trazendo a promessa de novas esperanças. Eu não preciso recomeçar, recomeçar na próxima reencarnação. Eu posso recomeçar amanhã. O que não funcionou hoje, eu recomeço amanhã. E perguntando, Deus, o que tu aguarda de mim no dia de hoje? Me ajuda, Senhor. Me prepara. Todas aquelas situações que começaram a sentir aquela aflição, aquele sentimento ainda de contrariedade, eu me lembro assim, está aí o que o Senhor quer de mim hoje. Ele quer que eu consiga superar essa situação com o melhor sentimento, de uma forma como Cristo ensinou. Se eu ainda não consigo ser perfeita, mas eu já me proponho a melhorar a cada reação. Prendendo esses instintos e utilizando o sentimento que Jesus ajudou a todos nós a construir e vamos continuar a construir. Então, essa encarnação que nós sim nos encontramos hoje com as nossas provas, ela é proporcional às nossas dificuldades. Se elas são muitas e difíceis, significa que nós já estamos num nível mais complexo de provas. Não são aquelas provas mais simplesinhas. Conforme nós vamos evoluindo, essas provas vão tendo mais complexidades. E nós podemos ficar assim, que bom! significa que nós estamos progredindo, nós estamos evoluindo, não estamos sozinhos, estamos amparados por todo esse plano espiritual e que com certeza ao acordarmos ou durante o nosso dia mesmo, falamos, Senhor, do fundo dos nossos corações, o que Tu aguardas de nós no dia de hoje, mas ajuda-nos, Senhor, a sermos melhor do que ontem, a sermos melhor e superarmos as nossas dificuldades oferecendo a Ti, Senhor, o testemunho daquilo que aprendemos com Cristo. Mais tolerância, mais paciência, mais compreensão, que essa vida passa rápido demais, muito rápido. E quando nós chegarmos no plano espiritual, possamos ter como aluno responsável e estudioso, fiz da melhor maneira possível. Que Jesus abençoe a todos nós, aos corações, não perfeitos, mas a nós, corações de boa vontade, que buscam aqui se melhorar a cada dia, com calma e muita ternura com nós mesmos e com os outros. Que Jesus abençoe.